Agora sim vamos com o governador do estado de São Paulo, o João Doria, que mais uma vez de forma muito gentil nos atende aqui para deixar muito clara essa situação, esse momento que estamos vivendo. Governador, eu começo perguntando para o senhor o seguinte, eu vi um estudo feito em Londres que se nós considerarmos a Europa, os Estados Unidos, a Ásia e o Oriente Médio, 500 milhões de casos foram impedidos com a quarentena. E como consequência disso, pelo menos 5 milhões de mortes foram poupadas, foram impedidas também no mundo todo. O que eu quero dizer e já colocar aqui para o senhor explicar melhor para o nosso telespectador. Essa quarentena imposta aqui em São Paulo nesse período todo não foi em vão, porque há pessoas que dizem que não precisava disso, que não necessitaríamos de uma quarentena. Eu penso de forma contrária, eu acho que foi um momento difícil, é um momento difícil e daqui para frente é hora da gente pensar na frente mesmo e procurar alternativas para tentar correr atrás desse tempo todo que foi perdido. Não é, governador? Muito bom dia ao senhor, obrigado mesmo por fazer parte aqui do Bora São Paulo nessa manhã. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Joel, bom dia a você, bom dia Mayara, bom dia aos telespectadores que desde cedo acompanham você, aliás, fazem isso diariamente. Corretíssima a sua observação, muito, muito correta e importante também. Nós já salvamos aqui em São Paulo 95 mil vidas, Joel, com a quarentena. As quarentenas foram realizadas aqui. Ou seja, quase 100 mil pessoas tiveram as suas vidas salvas pelas quarentenas. Sem contar que 28.787 pessoas foram curadas nos hospitais públicos aqui da capital, da Grande São Paulo e do interior e litoral do estado de São Paulo. A quarentena foi muito importante. Nós estamos ainda em quarentena. Prosseguiremos, mas de uma maneira flexível, como a matéria abordou agora há pouco. E a abertura do comércio aqui na capital de São Paulo, por determinação do prefeito Bruno Covas, também será feita de forma faseada, segura e, conforme a matéria expôs, quatro horas de funcionamento, sem sobreposição de horários. Ou seja, o comércio varejista na capital de São Paulo vai abrir durante quatro horas. Não serão os horários de pico para o transporte público e não será a mesma faixa horária dos shopping centers. E não será também a faixa horária dos demais serviços, como, por exemplo, as revendedoras de automóveis. Além disso, 20% apenas é o limite de ocupação nas lojas e nos estabelecimentos. Isso será fiscalizado por dois mil profissionais da Prefeitura de São Paulo. São dois mil fiscais que estarão nas ruas hoje acompanhando, fiscalizando, orientando lojistas e, evidentemente, as pessoas. Outro fato muito importante é o uso de máscaras, Joel. É fundamental que as pessoas só saiam de casa se tiverem necessidade e se tiverem necessidade que usem máscaras. E álcool gel em abundância, a matéria também reproduziu isso, nas portas das lojas vão encontrar álcool gel em abundância, gratuitamente, evidentemente. E as pessoas devem fazer a higienização das suas mãos constantemente. São medidas que a Prefeitura de São Paulo está adotando de forma correta e de forma gradual. A imagem está mostrando isso de forma muito cuidadosa. E também o afastamento social. As pessoas devem ter uma distância mínima entre uma e outra. E, normalmente, no solo já há indicação, porque este é o protocolo, para que as pessoas possam seguir este distanciamento social. Mas, em resumo, o que você mencionou reflete-se em 95 mil vidas salvas aqui no estado de São Paulo, Joel. Tá, governador, para reforçar que estamos ao vivo também na Rádio Bandeirantes e ao vivo na TV Band News, quero mandar um abraço especial aos nossos telespectadores e ouvintes também, que estão ligados nessa manhã de quarta-feira conosco. Agora, governador, a gente tem visto em Broglie uma discussão muito grande. Envolvendo os prefeitos das cidades da região metropolitana, em especial aos do ABC e também no litoral aqui do nosso estado. Muitas pessoas, especialistas, entendem que a cidade de São Paulo deveria ser tratada juntamente com as cidades da região metropolitana, de forma única. Lá atrás, no início do Plano São Paulo, a nossa cidade está na fase 2, na cor laranja. E as cidades da região metropolitana ainda estão na fase 1, ou seja, na cor vermelha. O senhor pensa em, daqui para frente, discutir com a sua equipe uma forma de unificar a região metropolitana e a capital? Ou seja, tratar de forma única para evitar esses problemas todos que a gente tem visto? Mesmo porque há ruas que nascem em uma cidade e acabam terminando em outra, o governador. Joel, hoje teremos uma coletiva de imprensa longa, às 12h30, com transmissão ao vivo da Rádio Bandeirantes e também da Band News, com novas informações sobre o chamado Plano São Paulo. Esse que estabelece cinco faixas para essa retomada consciente. A faixa vermelha, laranja, amarela, verde e azul. Fizemos várias reuniões com os prefeitos da região metropolitana de São Paulo, ouvimos as suas informações, levamos em consideração também os dados estatísticos das suas áreas de saúde. Tudo isso está sendo levado em conta. O diálogo no governo de São Paulo é fundamental, é essencial. Aqui nós não impomos decisões. Nós seguimos a orientação do Comitê de Saúde do governo do Estado de São Paulo e, obviamente, dialogamos com prefeitas e prefeitos da região metropolitana, do interior e do litoral de São Paulo. Portanto, Joel, hoje às 12h30 teremos novas informações sobre a nova etapa da quarentena em São Paulo. Lembrando que a atual quarentena termina no dia 15 e teremos uma nova etapa dentro desse programa chamado de retomada consciente, onde setores da economia, de forma segura, serão reabertos, sem nenhum risco para a população. Mas, mesmo assim, eu volto a recomendar o que está escrito aqui. Fique em casa. A melhor alternativa, a melhor opção para a sua proteção é ficando em sua casa. E se tiver que sair usando máscaras e higienizando as suas mãos constantemente, com água e sabão, se possível, se não for possível, com álcool em gel. O governador, já para antecipar para o nosso telespectador, para o nosso ouvinte ligado aqui no Grupo Bandeirantes de Comunicação, isso que será anunciado na coletiva a partir do meio-dia, será que já vai trazer um consenso nessa pergunta que eu fiz para o senhor anteriormente? O senhor acha que há possibilidade? Seria importante já dar uma antecipada, viu, governador? Sem querer pedir uma notícia exclusiva aqui em primeira mão para a gente, mas o senhor acha que as cidades do ABC, por exemplo, estarão na fase 2? Eu sei que o senhor sabe, né? O senhor poderia dizer para a gente, só dar uma antecipada. Mesmo porque será dito daqui a pouquinho, né? Acho que maiores problemas não acontecerão. As cidades do ABC e outras cidades da região metropolitana já estarão na fase 2 a partir de amanhã? Joel, Maiara, telespectadores e ouvintes, nós vamos trabalhar sempre com o bom senso, como você mencionou, com dados e informações. E elas serão dadas de maneira completa às 12 horas e 30 minutos. Mas eu antecipo aqui a você, a Maiara, aos seus ouvintes e telespectadores, que serão boas notícias. E por que boas notícias? Porque os dados e as informações colhidas na área de saúde dessas prefeituras, e nós temos como checar, ou seja, não são informações artificiais, são informações reais, nos darão segurança para o anúncio que faremos às 12h30. Essas informações que o senhor recebeu, essas informações que a equipe do senhor recebeu, são informações boas? São notícias boas das cidades da região metropolitana? Sim, são boas, porque os hospitais, com a jura do governo do estado de São Paulo, nós aumentamos o índice de leitos com UTI. Hoje nós temos, até tenho os dados aqui, hoje nós temos na grande São Paulo 74% dos leitos ocupados, portanto reduzimos, chegamos até 93%, hoje são 74%. No estado de São Paulo 68,6% e na capital de São Paulo 73%. São índices aceitáveis, ou seja, com uma margem de segurança para que nenhuma pessoa infectada pelo coronavírus e pessoas em estado grave que necessitem de UTI, de unidade de terapia intensiva, terão esse atendimento. Assim como o atendimento primário, naqueles casos que não são graves, mas que necessitam de atendimento médico, nos hospitais públicos, sejam municipais, sejam estaduais. Joel, fizemos um esforço enorme de investimento ao longo das últimas três semanas para comprar, adquirir e trazer ao Brasil mais respiradores. Foram mais de 1.200 respiradores já importados, que já chegaram, foram ajustados, calibrados e já distribuídos aos hospitais aqui do estado de São Paulo. Essa medida, juntamente com o aumento da testagem, hoje nós estamos já caminhando para 30 mil testes por dia, ou seja, a cada 10 dias 300 mil testes, a cada mês praticamente 900 mil testes sendo feitos aqui no estado de São Paulo, além dos hospitais de campanha e todo o sistema de saúde pública no estado de São Paulo. Temos uma operação segura, não tivemos, não temos e não teremos nenhum risco de colapso e a saúde pública de São Paulo está, aliás, de parabéns. Profissionais, paramédicos, enfermeiros, médicos, fisioterapeutas, todos mobilizados para salvarem vidas e podem, com muito orgulho, afirmarem que já salvaram aqui no estado de São Paulo, volto a mencionar, Joel, 95 mil pessoas foram salvas e se encontram em suas casas com seus familiares. Bom, então, pelo que eu entendi, muito provavelmente, de acordo com os números das cidades da região metropolitana, essas cidades seguirão, isso que ele está dizendo sou eu, mas muito provavelmente será dito na coletiva a partir do meio-dia. As cidades da região metropolitana estarão na fase 2 ou seguirão na fase 2 a partir de amanhã, muito provavelmente. Mayara, tem pergunta, o seu governador tem pergunta de um telespectador, a Mayara vai repassar para a gente, por favor, para o senhor, melhor dizendo, né Mayara? É, governador, é o Ricardo aqui de São Paulo, pergunta o seguinte, se a ideia é evitar aglomeração, o certo não seria estender o horário dos shoppings ao invés de restringir para 4 horas? Essa é a pergunta do Ricardo e de muita gente também, né, que tem se perguntado sobre esses horários. Mayara, obrigado, Ricardo, obrigado também. A resposta é não. Nós temos as fases do Plano São Paulo, essa fase 1 estabelece 4 horas, isso tem um fundamento na medicina, na ciência, não foi uma escolha, simplesmente, foi uma decisão, porque com 4 horas nós temos um deslocamento menor, fora dos horários de pico, dos profissionais, dos funcionários que atuam nas lojas e também os que fazem segurança, limpeza, manutenção, recepção em lojas de shopping centers. E também permitirá que as pessoas escalonem os seus horários. Ninguém fica mais do que uma hora num shopping center, mesmo um grande consumidor que tem uma necessidade enorme de fazer compras num shopping, porque não pode fazê-lo nos últimos 80 dias, não ficará mais do que uma hora dentro de um shopping center. As pessoas não devem ir ao shopping para passear, Mayara. E o mesmo eu digo ao Ricardo e também aos nossos telespectadores aqui, Joel. Estamos ainda em quarentena e continuaremos em quarentena. As pessoas não vão para se divertir no shopping center, passear, andar com seus cachorros, caminhar com seus amigos, ter diversão. Então, não é a hora disso. As pessoas poderão fazer o consumo daquilo que é necessário e retornarem para as suas casas ou para as atividades que estão empreendendo, aquelas que estão autorizadas. Portanto, é o tempo mais do que o suficiente para que o consumo seja feito, para que não haja o acréscimo de mais pessoas nos terminais do metrô, de trens ou os terminais de ônibus também. E o funcionamento por quatro horas dará condições adequadas para as pessoas consumirem o que precisam e para os shoppings venderem aquilo que esperam também. E, governador, a gente falou aqui durante toda a manhã aqui no Bora São Paulo sobre as regras para esses estabelecimentos, tanto comércio de rua quanto shoppings funcionarem. Quais são as punições para quem descumprir? E, além disso, além dos fiscais da Prefeitura, a Polícia Militar tem alguma orientação para também atuar nessa fiscalização? A fiscalização, Mayara, será feita pelos fiscais da Prefeitura Municipal de São Paulo, assim como nos demais municípios. Em outros municípios, outras localidades, quem faz a fiscalização não é o governo do Estado, é o município, a Prefeitura Municipal. Não haverá necessidade, neste momento, de nenhuma intervenção da Polícia Militar de São Paulo. Mas eu lembro, e é importante aos telespectadores e aos ouvintes aqui do Joel da Atena, que as pessoas usem máscara. O uso de máscara é obrigatório, é lei. Pessoas que não estiverem portando e usando máscaras, essas sim poderão ser punidas e terão multas também variáveis, de acordo com cada município, mas esta é uma lei, esta é uma obrigatoriedade. Em relação aos estabelecimentos comerciais, a fiscalização será feita pela Prefeitura Municipal. Aqui na capital, o prefeito Bruno Covas já anunciou ontem que serão 2 mil fiscais que estarão nas ruas, aliás, já estão a partir de hoje. Governador, é claro que o problema, um problema grande que temos aqui na cidade de São Paulo, no Estado, em grande parte do nosso Estado, é o transporte público. Já era previsto que enfrentaríamos algumas consequências muito ruins. Inclusive, estamos com a imagem ao vivo agora lá de Itaquera e já mostramos várias vezes muitos ônibus chegarem lotados, não só no terminal Itaquera, mas outros terminais aqui de São Paulo, aqui da cidade de São Paulo. É claro que a SP Trans não acomete ao senhor, não é de responsabilidade do senhor, mas o transporte público tem que ser tratado como um todo. O que o senhor está fazendo, e o Baldi também, o secretário de transportes aqui do Estado de São Paulo, para tentar agir de forma conjunta, incluindo CPTM, metrô, EMTU, sem descartar também a inclusão da SP Trans, porque tem que ser um trabalho conjunto do Estado de São Paulo com a cidade de São Paulo. Como o senhor tem se mexido nos últimos dias para tentar ajudar nesse problema grande que temos, que é o transporte público aqui em São Paulo, hein, governador? Joel, de fato, a responsabilidade é da Prefeitura de São Paulo, mas de forma integrada, como você mencionou, com o governo do Estado, até porque os trilhos são de responsabilidade do governo do Estado, o metrô, que nós estamos vendo imagens agora, e os trens da CPTM. Aliás, vale uma sugestão a você, Joel, de convidar o Alexandre Baldi, secretário de transportes metropolitanos, para uma entrevista, talvez amanhã, no seu programa. As ações são feitas conjuntamente, o que estamos fazendo é colocar mais disponibilidade nos trens, tanto da CPTM quanto do metrô, no limite possível, evidentemente que há um limite técnico para isso, e ontem o prefeito Bruno Covas anunciou também que vai aumentar a disponibilidade de ônibus em circulação para evitar aglomerações dentro do transporte coletivo. E recomendar mais uma vez às pessoas que usem máscara, felizmente, eu estou vendo nas imagens aqui do seu programa, que a maioria das pessoas, para não dizer todas, estão com máscaras, o que, aliás, é uma grande conquista. Pesquisa feita recentemente pela Prefeitura de São Paulo indica que 97% das pessoas estão usando máscaras. E levarem também o seu álcool gel, o seu tubo de álcool gel, para lavarem constantemente as suas mãos. E se puderem, até, uma medida ainda melhor é a utilização de luvas plásticas, ou luvas de látex, ou aquelas luvas de plástico descartável. Será ainda uma medida preventiva para quem, como este rapaz que está segurando na haste, possa estar com a mão protegida com esta luva. Se não puder e não tiver álcool gel ao sair do metrô ou ao sair do transporte coletivo. Governador, certamente falaremos com o Baldi amanhã, mesmo que essa sugestão acabou sendo uma escala. Acho que dificilmente o Baldi recusará a entrevista conosco aqui, mesmo porque ele nunca agiu dessa forma. Agora, governador, como o senhor e a sua equipe estão vendo essas cidades que foram inseridas na fase 3, na fase amarela, cidades do estado de São Paulo, e que, muito provavelmente, algumas terão que regredir. Acredito que Bauru e Barretos. Ribeirão Preto, que está na fase 2, numa condição complicada. Ontem entrevistei o prefeito da cidade de Ribeirão Preto e os números lá são preocupantes. Houve uma explosão na ocupação de leitos de UTI. Como que o senhor tem trabalhado e pensado essas cidades que tiveram uma concessão, seguiriam em uma fase e, muito provavelmente, terão que regredir? O que deve ser feito para evitar que novas cidades enfrentem essas mesmas condições que eu acabei de citar? Boa colocação, Joel. Primeiro prefeito Duarte Nogueira, prefeito Ribeirão Preto, que deu a entrevista a você, agiu de maneira conscienciosa também. Aliás, de maneira geral, os prefeitos e prefeitas têm sido conscienciosos, cuidadosos, sabem que nós podemos evoluir no Plano São Paulo ou regredir. Como você colocou, Presidente Prudente, Bauru, Ribeirão Preto, tiveram um aumento na incidência de casos de óbitos também e, com isso, uma ocupação maior dos leitos de UTI. E vão regredir para o estágio anterior. O Plano São Paulo estabelece claramente isso. Não é um plano apenas para evoluir na flexibilização. Ele também, quando se apresentam números negativos que possam colocar em risco a saúde e a vida das pessoas, com a colaboração dos prefeitos, nós daremos um passo atrás para proteger vidas. A prioridade sempre será a vida, será a existência, será a saúde das pessoas. E os prefeitos, de forma geral, você viu até na entrevista que você fez com o Duarte Nogueira, como ele foi correto. Evidente que ele, a comunidade Ribeirão Preto e da região, todos desejam que a flexibilização permita a abertura do comércio e de mais serviços. Mas todos eles sabem também que preservar a vida é mais importante nesse momento. E tiveram consciência de reconhecer que os casos cresceram, tanto de infecção quanto de óbito, e cresceu também a ocupação de leitos de UTI. Um passo atrás é o que recomenda a medicina e nós não hesitaremos em orientar, determinar e fazer isso sempre que necessário, Joel. E a gente viu que pelo menos 34 liminares foram derrubadas de cidades que fizeram ir de forma contrária ao Plano São Paulo, que foi estabelecido pelo governo. E acho que essa é uma tendência, né? Em São Vicente, o comércio foi reaberto por lá e a gente viu, infelizmente, as pessoas de forma indiscriminada circulando pela cidade, fazendo fila em shopping center. O governo tem atuado de forma dura nesse sentido também, né, governador? Mais uma boa observação, Joel. Tudo feito em conjunto com o Judiciário, com o Ministério Público e também com o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Aliás, eu queria aqui registrar os cumprimentos ao Ministério Público e também ao Tribunal de Justiça pela postura correta em defesa da vida. Não é para punir prefeitos e prefeitas que cometem irregularidades como essas que você acaba de mencionar nesses 34 municípios em 645. Veja que é um número muito pequeno, menos de 5%. Quando há medidas que rompem a orientação e a determinação do governo do Estado, o Ministério Público age imediatamente. Em menos de 48 horas, ele age e retrocede a situação determinada pelo governo do Estado de São Paulo. Então, a boa recomendação, Joel, é que os prefeitos não tentem fazer políticas próprias sem seguir a orientação do governo do Estado de São Paulo, porque poderão ser punidos pelo Ministério Público e pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. E nenhum prefeito gosta de receber esse tipo de punição. fica uma marca ruim na sua biografia e na sua história como prefeito. Siga a orientação do governo do Estado, mantenha um bom diálogo conosco. Esse diálogo é coordenado pelo secretário Marco Vignoli. Outro bom nome para participar do seu programa oportunamente, é o secretário de Desenvolvimento Regional, que tem dialogado com todos os prefeitos. E ele é muito bom de diálogo, como você já observou, e mantém uma relação muito estreita com todos os prefeitos. Aqui nós não impomos, dialogamos, evidentemente colocamos as posições determinadas pelo Comitê de Saúde para proteger vidas, não é para punir prefeitos. Então, esse pequeno número de 4% de prefeitos que tentaram burlar as regras, tiveram que voltar atrás por determinação do Ministério Público. Ação conjunta, bem feita, entre o Poder Executivo, entre o Poder Legislativo, ressalta-se também o bom trabalho da Assembleia Legislativa e das Câmaras Municipais, e do Poder Judiciário aqui em São Paulo, através do Ministério Público e do Tribunal de Justiça. Todos caminhando na mesma direção, com bom diálogo, ajudaremos a salvar vidas, a proteger as pessoas e a enfrentar corretamente o coronavírus. Governador, e sobre as escolas? A nossa telespectadora, Elisabeth, pergunta aqui se vocês já pensam em alguma previsão. Sei que é difícil, que dos setores é o último, nos últimos aí que vai voltar, mas existe alguma previsão? O governo trabalha com essa ideia? Trabalha e já tem um protocolo, Mayara, pronto para isso. Uma prévia foi feita pelo secretário executivo do Haroldo Rocha, secretário executivo da Secretaria da Educação, na última sexta-feira. Teríamos nesta sexta-feira a apresentação do novo calendário, mas dado o fato de que decretaremos, aliás, uma notícia para você, Joel, decretaremos ponto facultativo no Diário Oficial e será anunciado hoje às 12h30 nessa coletiva de imprensa, transferimos a coletiva para a semana que vem e também para termos a presença do secretário Rocieli Soares, que está se recuperando, ele teve o vírus, ele teve o Covid-19. Foi para a UTI, né, governador? Foi para a UTI de ontem para hoje? Exato, mas ele está bem. Ele foi para a UTI para uma medida preventiva, evidentemente, dos médicos, mas ele está bem, consciente e ao final da semana que vem, muito provavelmente, ele já estará de volta ao trabalho, recuperado, se Deus assim permitir, e ele mesmo fará esse anúncio, Mayara, das datas e do período de retomada. Mas, como você observou, Mayara, corretamente, será a última das atividades a serem retomadas e, ainda assim, com rigorosíssimos protocolos de segurança e distanciamento social. Então, as pessoas não precisam ter ansiedade, porque isso não será agora, portanto, há tempo suficiente com o anúncio ao final da semana que vem para esta retomada das aulas, seja na rede pública, seja na rede privada. E volto a lembrar o que você bem disse, Mayara, será o último dos setores a retornar de forma gradual, cuidadosa, segura e com regras muito rígidas no distanciamento social nas classes e nas áreas das escolas públicas e privadas. Senhor governador João Dória, muito obrigado pela entrevista de hoje. Espero que Deus nos abençoe e que a gente consiga sair rapidamente, acima de tudo, com segurança, com prudência dessa pandemia que tem afetado o mundo inteiro. Obrigado, viu, governador. Conte sempre conosco. Obrigada. Joel, Datena, muito obrigado. Obrigado a você. Mayara, muito obrigado também. Obrigado também aos telespectadores e ouvintes do seu programa, tanto na rádio quanto aqui na TV Bandeirantes e também na Band News. Obrigado pelas colocações corretas. Vocês têm contribuído na orientação à população. É preciso ter calma, é preciso ter paciência. É um período difícil. Não é uma questão só de São Paulo, nem mesmo no Brasil, Joel. Nós temos 216 países do mundo enfrentando o coronavírus. É a pior crise de saúde da história, do século. Então, nós vamos ter muita paciência, calma e, como você disse, também fé. Confiança e fé. E orações, como você, eu também faço as minhas orações. Aliás, faço duas vezes ao dia, pedindo a Deus que nos proteja, que proteja o Brasil e nos abençoe. Para termos também a capacidade de enfrentar corretamente esta pandemia, ficando em casa sempre que possível, respeitando as regras sanitárias para nos protegermos, protegemos as nossas famílias e as pessoas com as quais nós mantemos relação. Que Deus, sim, nos abençoe, como você mencionou, Joel da Atena, nos proteja e nos guie sempre. Muito obrigado. Um bom dia a você, Mayara, telespectadores e ouvintes do seu programa. Amém. Um abraço ao senhor também. Até a próxima.